Olá, boa tarde. Hoje é sábado, eu sou o Joca Maluli e estamos ao vivo com o SBT Interior para toda a região oeste e noroeste do estado de São Paulo. Nós começamos a edição de hoje mostrando para vocês que um deficiente físico de Rio Preto registrou um boletim de ocorrência contra o famoso comentarista esportivo Oscar Godoy. Nós vamos conversar agora ao vivo com a repórter Melissa Alcântara, que tem todas as informações para a gente. Mel, bem-vinda. Boa tarde. Conta para a gente o que aconteceu. Oi, Joca. Boa tarde para você e para todo mundo que está assistindo a gente. Olha, de acordo com a vítima, um homem de 51 anos de idade, ele foi agredido e ameaçado pelo ex-árbitro de futebol Oscar Godoy. Alcides Dalagnol contou para a polícia que trabalha como gerente em um restaurante que fica próximo ao estabelecimento comercial do Godoy, aqui em Rio Preto. Ele falou que o disjuntor de energia caiu e quando ele foi religar, viu que tinha um cadeado. Para religar, então, o aparelho, ele disse que cerrou ali o cadeado e que, por isso, o comentarista teria ficado muito bravo e o agrediu com socos e também chutes. A vítima afirma que, por sua deficiência física, tem dificuldade de locomoção e que o agressor ainda o jogou no chão. Neste momento, o Godoy teria pego uma pá de pedreiro e dado várias pasadas em auxílios. Durante as agressões, a vítima afirmou que também foi ameaçada de morte. O homem ficou bastante machucado e foi socorrido por populares e encaminhado para a UPA do Tangará. Agora, a vítima vai passar por exames no IML. Nós procuramos, não é, o comentarista esportivo, para ouvir a versão dele sobre os fatos, mas ainda não tivemos retorno, Joca. Tá certo, Bel. Muito obrigado pelas informações. Bom trabalho para você, viu? Olha, um homem de 23 anos foi preso agora pela manhã depois de esfaquear a namorada de 22 anos no bairro Secap, em Rio Preto. De acordo com os policiais, depois de agredir a esposa dele, ele ainda jogou fogo na própria casa. E olha só, a filha da vítima, de um ano e dez meses, estava no local, mas, graças a Deus, não se feriu. A mulher passou por atendimento na UPA Norte e não corre risco de morte. E a polícia civil segue a procura do homem que assaltou um depósito de bebidas ontem à noite na zona leste de Arasatuba. Imagens da câmera de segurança mostram um funcionário do estabelecimento atendendo uma cliente, quando o bandido chega armado com um revólver, já anunciando o assalto. Em questão de minutos, ele tem acesso ao caixa da loja e, em seguida, foge do local. Segundo a polícia, ele fugiu levando aproximadamente R$ 650,00 em dinheiro. Ninguém ficou ferido e a polícia segue a procura do criminoso. Olha, um homem de 35 anos morreu carbonizado ontem à noite no Nova Esperança, em Rio Preto. De acordo com o boletim de ocorrência, o homem tinha problemas mentais e estava internado em um hospital psiquiátrico. Os familiares contam que saíram procurando ajuda e ele permaneceu na casa e atiou fogo no local. As chamas se alastraram rapidamente e a casa foi destruída pelo incêndio. Bombeiros estiveram no local e conseguiram controlar as chamas. O corpo da vítima foi levado para o IML. E esse caso será investigado. Olha, e agora a gente confere os assuntos que foram destaque em toda a nossa região durante essa semana, aqui na tela do SBT Interior, em apenas um minuto e nada mais. Vou responder em liberdade os seis homens que tentaram incendiar lojas do centro de Rio Preto. As câmeras de segurança instaladas no local flagraram a ação dos criminosos. Polícia Civil de Presidente Ptasso investiga um latrocínio na cidade. Um idoso de 63 anos foi encontrado morto na zona rural da cidade. A vítima apresentava ferimentos do pescoço, provavelmente provocados por faca. Foi preso em flagrante Ilha Solteira, um homem que estuprou uma jovem de 22 anos. Segundo a polícia, minutos antes, ele havia matado uma outra mulher com golpes de facas. Foi encaminhado para a cadeia de Catanduvo, suspeito de envolvimento na morte de três pessoas da mesma família, no fim do ano passado, em Rotuporanga. E em Birigui, uma fábrica de cosméticos suspeita de fabricar pomadas sem autorização da Anvisa, foi lacrada pela vigilância sanitária. O produto causou lesões graves em clientes do Rio de Janeiro. Olha, e nós vamos para um rápido intervalo e na volta a gente vai conferir como fica o clima e o tempo em toda a nossa região durante o fim de semana. E eu espero você. Estamos de volta em Catanduvo, um projeto super bacana, tem levado a alegria para os pacientes internados no Hospital Emílio Carlos. É o Cão Terapia. O contato com os animais tem feito toda a diferença no tratamento dos doentes. Olha que bacana. Há seis meses, a rotina do seu Wilson e da esposa mudou. O aposentado descobriu uma arritmia que fez com que ele passasse por diversas internações. Durante esse período no hospital, a saudade de casa é grande, principalmente por ter que ficar longe dos dois cachorros, que são amigos inseparáveis do casal. Tem dois cachorrinhos. E está sentindo falta mais de casa ou dos bichinhos? Ah, eu gosto dos bichinhos. E eles ficam tudo de pezinho, assim, pulando na gente. E eles percebem quando a gente está triste, eles ficam tristes. E tem um que fica o Dudu, ele fica olhando em mim, pulando em mim, assim, sabe? Por isso, a visita da Sofia, essa cachorrinha simpática, aqueceu o coração do casal. É uma alegria, né? Pelo menos faz uns pós de dia que eu não vejo o meu. Então, eu fico muito feliz de ver. Alegrou um pouquinho? Com certeza. A Sofia entrou na vida da Ana Laura há dois anos. Vítima de maus tratos, precisou amputar uma das patinhas. Mas isso não foi empecilho para ela se tornar uma voluntária. A Sofia é dedicada e querida por todos no hospital. Quando iniciou o projeto aqui na instituição, né? De imediato, eu já me prontifiquei a trazer a Sofia. Tenho 10, mas ela é a mais mansinha, né? Ela é a mais dócil. Então, quando a gente entra dentro do quarto, a gente já percebe, né? A alegria dos pacientes, dos acompanhantes e até dos funcionários aqui da instituição. Quando sabem que ela vem, eles ficam todos querendo ver ela. Então, é muito gratificante, né? Poder proporcionar isso, tirar um tempinho do nosso dia para trazer ela para alegrar os pacientes. Nos quartos, a Sofia faz a alegria dos pacientes. É um respiro para quem está enfrentando um problema de saúde. A cachorrinha é o exemplo de que o amor de um animalzinho pode, e muito, aliviar a dor. E quem sabe, até ajudar na cura. A dona Elza, que o diga. Ela gostou tanto da visita, que até queria levar a Sofia para casa. Adorei. Adorei. Adorei ela. Eu fiquei sabendo que a senhora queria levar ela embora. É. Eu falei. Se ela desse, bem que eu levar. Todo mês, a Sofia tem a bonita missão de mudar a realidade de quem passa por dias difíceis. Eu percebo, inclusive nas fotos, que o pessoal faz o olhar dela com os pacientes. Então, é muito nítido. Nas fotos que são registradas, ela olhando mesmo dentro do olho do paciente. E você percebendo aquele contato não verbal. Então, eu acho que isso faz muito bem para ela também. Como fica o coração depois de um dia de visita? Tanto o seu quanto o dela, né? Porque percebe, você como tutora, percebe o comportamento dela, né? Eu fico igual aquelas mães, quando eu levo a criança para a apresentação. Fico igualzinha. Fico postando depois, fico mostrando para todo mundo. Então, eu fico mais ansiosa, acho que, do que os pacientes, quando eu venho trazer ela. Eu fico muito feliz. Muito bacana mesmo, viu? Falando sobre animais, a Secretaria do Bem-Estar Animal de Rio Preto realiza, a partir de segunda-feira, o primeiro mutirão de castração do ano. O objetivo é atender 800 animais durante os quatro dias de evento. Quem vai trazer todas as informações para a gente, está de volta, é a repórter Melissa Alcântara. Mel, bem-vinda novamente. Como que as pessoas que têm interesse podem participar dessa ação tão importante, né, Mel? Olha, Joca, assim como foi feito no ano passado, os animais que vão ser castrados já foram previamente agendados. O mutirão começa na segunda-feira e vai até a quinta. Nos três primeiros dias, as fêmeas vão ser castradas. Já na quinta-feira, vai ser a vez dos machos. A orientação é para que os tutores cheguem ao local 20 minutos antes do horário marcado. A filha é organizada por ordem de chegada. A ação vai ser feita no Pet Park, que fica na Avenida Filadelfo Manuel Gouveia Neto, número 2250. O animal passa por uma triagem antes da cirurgia e precisa estar em jejum de oito horas. Os cães bravos, atenção, precisam estar com focinheira. Este ano, a Secretaria do Bem-Estar Animal pretende esterilizar 12 mil cães entre machos e fêmeas. No ano passado, foram realizadas 8.813 castrações. Quem não conseguiu fazer o agendamento para esta ação, não precisa se preocupar. Além dos mutirões, o Centro de Castração realiza o procedimento ao longo de todo o ano. Basta fazer o agendamento pelo telefone que está aparecendo aqui na tela, olha só, 173513 5050. Vale lembrar que a castração tem importante papel, não é? Joca na saúde animal com reflexos aí na saúde humana, diminuindo o número de animais abandonados e a propagação de doenças como a leishmaniose e a esporotricose. Como disse a secretária da pasta em Rio Preto, só não castra o animal quem não quer, Joca. É isso mesmo, Mel, é muito importante, né? Parece que é algo tão simples, mas é também tão importante. Muito obrigado, Mel, pelas informações que você trouxe. Olha, pessoal, que legal. Está rolando a inauguração da loja 4 da Igrações em Araçatuba. E o repórter Lucas Piccolo está lá conferindo ao vivo todas as novidades e tudo que essa nova loja vai trazer para a clientela. Ô, Lucas, boa tarde. Mostra para a gente. A loja ficou bonita? Boa tarde para você, Joca. Boa tarde a todos. Olha, a loja ficou incrível. Muito grande, muito espaçosa. A inauguração começou hoje às 8 horas da manhã. Segue, então, agora no período da tarde. Fica aqui na rua Marcos Toquetão, número 656, no bairro Jussara, na cidade de Araçatuba. Vamos entrar aqui, então, Joca, para a gente conferir como é que ficou toda a estrutura do local, né? Todas as ações, claro, a diversidade de rações vendidas por aqui. Logo quando a gente entra, ó, a gente já consegue, claro, observar aqui refrigerante, suco, salgadinho, bolo, doce, salgado, para o pessoal, para a clientela que vier aqui já aproveitar. Lembrando, então, que são diversas marcas de ração, diversos tipos também de medicamentos, né, Joca? Inclusive tem até essa farmácia PET aqui, ó, dentro da loja, com equipe de veterinários também. Então, você que tem o seu bichinho de estimação, está precisando de um remédio, está com alguma dor, alguma doença, aqui dentro da loja também, a IG Rações fornece esses remédios para o seu PET. Vamos andar, então, um pouco aqui pelos corredores. Logo de cara aqui, Joca, a gente já consegue perceber no dia da inauguração, promoção, ó. Bifinho, 50 gramas, R$14,90, então, quem já estiver precisando aí de bifinho aí para o PET, já passa aqui na loja da IG Rações, na inauguração, que já está tendo oferta. E aqui nos corredores, então, uma diversidade de rações, prateleiras muito grandes, muito largas, ó. São muitos os tipos de rações, vários pesos também. E a gente consegue, claro, além de rações, ver aqui alguns utensílios domésticos, Joca. Então, uma variedade muito grande de itens, né? Tem aqui, por exemplo, substrato, rosa do deserto aqui, que a gente pode mostrar também, ó. Vários tipos aí de medicamentos para animais, tem as caminhas também, roupinhas para os PETs, o preço muito acessível, realmente a gente consegue ver por aqui. Aqui também tem alguns tipos de torneirinha aqui, algumas garrafas, você que precisa também, spray para tinta. Então, além de ser uma loja para PET, ela atende ali vários requisitos, né, Joca? Não é só para o seu animal, você pode vir aqui, comprar ração, comprar medicamento para o seu animal de estimação, mas também pode fazer aquela compra ali para a sua casa. Aqui é a parte que eles vendem ração a granel, ração separada. Então, aqui tem ração para cachorro, tem ração para gato, ração para ave. São várias as diversidades aqui de rações que a IG Rações tem. Lembrando que a inauguração começou hoje, às 8 horas da manhã, aqui na Marcos Toquetão, número 656, no bairro Jussara. Segue aqui durante o período da tarde, então, lembrando também, diversas marcas de ração, medicamentos. Tem aquela farmácia PET que a gente mostrou também, utensílios domésticos aí, você que está precisando de coisas para a sua casa. E também, claro, o setor de pote, de ração. Então, tudo que envolve animais domésticos, Joca, você vai encontrar aqui na IG Rações. Tem brinquedinhos aqui também para o pessoal levar para casa, sempre um preço muito acessível, muito honesto, nada fora do padrão. Tem também utensílios aí para limpeza, pote de ração. Então, é isso, Joca, mais uma inauguração aqui da IG Rações. Diversos tipos de marcas de rações, medicamentos para os animais. Fica aqui na Marcos Toquetão, número 656, no bairro Jussara. Começou às 8 horas da manhã. Segue aí à tarde para a clientela que quiser vir aqui comprar esses utensílios para os pets, Joca. Valeu, Lucas. Obrigado. A loja está linda mesmo e a variedade de produtos é, sem sombra de dúvida, sensacional. Muito obrigado e aproveita para fazer umas comprinhas aí para o seu pet, Lucas. Valeu. Olha só, e agora nós vamos conferir como fica o tempo na nossa região esse fim de semana. O clima deve seguir instável com esse céu nublado e chuva em algumas cidades no decorrer do dia. Vamos ver agora imagens ao vivo do céu de Aracatuba. Céu aí com bastante nuvem, né? Choveu já em Aracatuba ontem à noite. Agora ainda algumas, aqui na nossa imagem não tem chuva, mas o céu está bastante carregado. A máxima de 37 graus e previsão de chuva ainda para Aracatuba. Seguindo com imagens agora de Presidente Prudente, previsão de chuva em Prudente hoje e a máxima de 38 graus. Seguindo com mais imagens ao vivo agora de Rio Preto. Não chove em Rio Preto, mas bastante nuvem, céu bem nublado, com máxima de 37 graus. Vai fazer bastante calor em Rio Preto também. E agora seguindo com o nosso giro por outras cidades da região. Susanápolis deve chover e fazer 38 graus de máxima. Bastos chuva com 37 graus de previsão para máxima. E Ariranha deve chover também e máxima de 36 graus. Olha pessoal, não saia daí porque no próximo bloco tem receita gostosa e todas as informações de um festival de teatro super bacana que começa hoje em Rio Preto. E eu estou esperando você. Olha pessoal, estamos de volta e olha que notícia boa que eu tenho para vocês. É o Show da Cidadania em Catanduva, que será no dia 27 de janeiro, a partir das 3 horas da tarde, na Praça João Paulo II. Terá serviços de saúde, como teste de glicemia e orientação médica. E também, se você está querendo dar aquele tapa no visual, vai ter cortes de cabelo. A criançada também vai se divertir com os brinquedos infláveis, pipoca e algodão doce. E para animar a galera, muita música com Naira Galvão, Paulo Maia, DJ Paulinho e muito mais. É um grande evento do SBT Interior, com patrocínio da Caixa e Governo Federal. E apoio também da Prefeitura de Catanduva, Nativa FM e Unimed Catanduva. Então, não vai perder. Por isso, coloque na sua agenda. Será no dia 27 de janeiro e é diversão para toda a família. Olha pessoal, e está rolando em Rio Preto o 18º Festival em janeiro. O teatro para a criançada é o maior barato. É uma ótima opção para quem ainda quer aproveitar as férias com a garotada. E quem traz todas as informações para a gente é o repórter Túlio. Túlio, conta para a gente. Eu adoro saber um pouco sobre as artes e o teatro. E eu estou super interessado em saber o que vai rolar por aí. Conta para a gente. Oi, Joca. Boa tarde para você. Boa tarde para todos que estão acompanhando a gente aqui. Hoje eu estou aqui no Teatro do SESI, em São José do Rio Preto, para trazer essa novidade sobre a 18ª edição desse festival, que tem cerca de 14 atrações ao decorrer da semana. Porque o festival vai até dia 28 de janeiro, com muita novidade. Tem grupos do estado todo, do todo o Brasil, que vêm para Rio Preto para trazer essa cultura aqui para a cidade. E claro que o espetáculo é tudo de graça. Então tem peças que serão apresentadas aqui no SESI, no SESI de Rio Preto, no teatro. E outras peças também serão apresentadas lá no espaço da Fábrica de Sonhos, no bairro Vila Ercilha. Hoje tem atração aqui no SESI às 3 e às 7 da noite lá na Vila Ercilha. E quem vai contar para a gente aqui as atrações, um pouco sobre o evento, é claro que é a Drica Sanches, a coordenadora do festival. Primeiramente, boa tarde, Drica. Drica, queria que você contasse para a gente como vai funcionar o festival, a programação ao longo da semana e principalmente as peças de hoje. Boa tarde a todos. O festival já está rolando, né? Já tivemos duas apresentações e seguiremos até o próximo dia 28, como você falou. Hoje aqui no Teatro do SESI a gente recebe a família Murphy, que vai falar um pouco sobre esse universo do multiverso, né? Das novas tecnologias. É uma família não tão tradicional que traz esse ambiente para as crianças entenderem como é que funciona essa relação com a tecnologia. E lá na Fábrica de Sonhos, a partir das 19 horas, a gente vai receber a companhia Burukutu de Itanhaém com o espetáculo Menina Rabeca, que é uma peça já de cultura tradicional brasileira, com muita música, o oposto do que a gente vai ver aqui no Teatro do SESI. E esse é o grande barato do nosso festival, que é justamente essa diversidade de linguagens. Então, às 15 no SESI e às 19 na Fábrica, nós esperamos todo o público. E, Rodrigo, conta para a gente também essa questão dos ingressos, né? Porque o festival é gratuito, então como o pessoal pode adquirir esses ingressos? Bom, os ingressos, eles foram disponibilizados com antecedência no site, já estão todos esgotados no site. Mas aqui na porta a gente libera uma cota ainda de 30% remanescentes, que é distribuída uma hora antes de cada apresentação. Então, para quem não conseguiu pegar no site, não tem problema. Vem para o teatro, em torno de 2h15, por aí, para ficar na fila, e já retira o ingresso para já entrar e assistir a peça hoje mesmo. Muito obrigado, viu, Drica, pelas informações. Então, gente, é o seguinte, para você que quer aproveitar esse festival cultural na cidade, quer curtir essas apresentações, é só você acessar o site que está aparecendo aí na tela, festivaldejaneiro.com, que lá tem toda a programação para vocês, de todo o evento, horário e também o endereço. Joca, eu vou aproveitar que tem até dia 28 para escolher a peça para assistir, mas estou aqui com o meu celular e já vou escolher a minha, é claro, né? Volto com você daí. É isso aí, Túlio. Eu também já estou, assim que eu terminar o jornal, já vou pegar meu celular também para conferir essa programação, porque está cheia de coisas legais, e eu tenho certeza que todo mundo vai aproveitar aí muito, viu? Obrigado, Túlio. Olha, e hoje é o dia nacional do Fusca. Esse ícone, né, do Brasil e do mundo, e para comemorar essa data marcante, vai rolar nesta tarde uma exposição de Fuscas e carros antigos no Shopping Praça Nova, em Araçatuba. São mais de 80 veículos que estarão expostos do estacionamento do centro de compras a partir das 4 horas da tarde. A entrada é de graça, mas os visitantes podem fazer uma contribuição solidária doando 2 litros de leite ou um material escolar novo, ou em bom estado, é claro, para a campanha Volta às Aulas, realizada pelo Shopping. Vale a pena conferir, viu? Olha, e antes da receita de hoje, eu quero falar com você que gosta de fazer suas compras com qualidade e pagando barato. Quem não gosta, né? Você já conhece as lojas dos supermercados em Poro Rede Paz? São 8 unidades atendendo toda a região, com lojas em Mirandópolis, Andradina, Valparaíso, Guaraçaí, Castilho e em Pereira Barreto. Todas são amplas e confortáveis, esperando você com muitos benefícios. O Empório Rede Paz conta também com um clube de vantagens. No aplicativo, você tem um cashback nas compras. Olha, e não é só isso não, viu? Você ainda pode se cadastrar e fazer o seu cartão de crédito Rede Paz e ter até 45 dias para pagar, é isso mesmo. São até 45 dias para você pagar as suas compras. E mais, nas compras acima de R$ 70, você concorre a um Fiat Pulse zerinho. Gostou? Então siga o Empório Rede Paz nas redes sociais e não se esqueça de se cadastrar no Clube Rede Paz e aproveitar todos esses benefícios. Olha, e chegou aquela hora gostosa, né? É a hora que a gente confere uma receita exclusivamente escolhida para você. E hoje a gente vai aprender cocada de colher, porque bora, partiu cozinha! Olá, boa tarde. Eu sou a Marlida, amada a doces, doces e temperos caseiros. Vou ensinar para vocês hoje a cocada de colher. Partiu cozinha! Vamos para a receita. Nós temos 200 gramas de coco ralado, coco fresco, 395 gramas de leite condensado, uma xícara de 200 ml de leite em pó, meia xícara de açúcar, pode ser cristal ou refinado, 2 colheres de manteiga ou margarina, 200 ml de leite de coco e 100 ml de leite integral. Agora vamos para o modo de preparo. Colocamos o coco, 200 gramas de coco, o leite condensado, o leite em pó, o açúcar, a manteiga e o leite de coco. Agora nós vamos levar ao fogo. A hora que chegar nesse ponto, está borbulhando, aí pode acrescentar o leite integral. Um detalhe é que não pode parar de mexer, para não queimar, não pegar no fundo. Agora coloco o leite, mais uns 3 minutinhos, começou a borbulhar, novamente, o doce está pronto. Nesse ponto aqui, pode desligar. O leite já ferveu junto aqui, uns 3 minutinhos. Está pronto o nosso doce. É só esperar esfriar um pouco, colocar num pote, numa travessa, levar para a geladeira, porque ele geladinho é bem mais saboroso. Façam aí, se gostarem, marque lá no Instagram, madá.doces. Partiu, cozinha! Olha, Madá, com toda certeza, eu farei essa receita, e vou te marcar no Instagram, sim, porque além de linda, eu tenho certeza que ela ficou deliciosa, e quem está em casa, eu tenho certeza que concorda comigo, né? gente. Pessoal, nós vamos ficando por aqui, eu agradeço a sua companhia, mais do que especial. Desejo a vocês um abençoado fim de semana, se cuidem, e lembre-se que sempre que você quiser rever alguma matéria que você viu aqui na tela do SBT Interior, basta você acessar o site tela2.com.br. Fiquem com Deus! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto